Fala galera, neste vídeo você vai assistir o Unbox do Moto E40. Então estamos aqui com a caixa do Moto E40, acabou de chegar. Este aparelho, ele possui uma câmera tripla com um sensor de 48 megapixels, possui também um processador Octa-Core, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Possui a tecnologia Tela Max Vision com 6,5 polegadas HD Plus de 90 Hz. Então agora vamos abrir a caixa. E aqui está o aparelho, vamos verificar o que vem na caixa além do aparelho. Aqui está o nosso Moto E40, vamos analisar aqui o que acompanha. Acompanha o carregador, o cabo, cabo de dados, o cabo na realidade está aqui, USB tipo C, E aqui está o fone de ouvido que acompanha o Moto E40. Um fone simples para você estar utilizando no dia a dia. Agora vamos ligar este aparelho, vamos verificar a qualidade da tela e a qualidade da câmera. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui a câmera tripla que acompanha ele, o LED, sensor de digital. E agora sim, vamos iniciar. Botão de ligar, botão volume menos, volume mais. E um deles eu acho que é para ativar o assistente do Google. Tenho que verificar se é esse ou se é o outro. Vamos confirmar isso daqui a pouco. Esse aqui ligou. Então provavelmente esse outro aqui é o botão do Google Home, o assistente do Google. Está inicializando. Aqui ele veio em inglês, vou alterar o idioma para português Brasil. E vou clicar aqui em iniciar. Vou clicar em pular, não vou conectar nenhuma rede no momento. Vou ir confirmando aqui o que for sendo solicitado, até inicializarmos o sistema. Por enquanto eu só vou ir pulando, não vou configurar nada, porque eu quero só demonstrar para vocês o sistema e a qualidade da câmera dele. Além da tela que vocês já estão observando agora, que é de excelente qualidade. Claro, né? Para o aparelho nessa faixa de preço, né? Aqui para configurar o e-mail, vou clicar em agora não e vou clicar também em agora não. Não vou colocar nenhum CPF, vou clicar aqui em ok. E aqui eu vou clicar em avançar. Clico durante o uso do app. Pronto. Sistema inicializado. Isso aqui são os aplicativos que vêm com ele. Android bem puro mesmo, né? Vem com somente o básico, né? Algo comum nos aparelhos atuais da Motorola. Ele vem com Android... Vamos verificar aqui qual é a versão dele. Ele vem com Android versão 11. 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Ele possui possibilidade de adicionar dois chips. Uma gavetinha com dois chips e também expansão para cartão de memória. Vamos verificar essa gavetinha agora. Vamos abrir, né? Pegar aqui o nosso abridor aqui. Essa é a gaveta de chip e também cartão de memória. Então, vocês podem utilizar dois chips e um cartão de memória. Aqui está a conexão USB tipo C. E aqui a entrada para fone de ouvido. Como eu tinha falado anteriormente, ele tem um botão dedicado ao Google Home. É o assistente do Google. Aqui o volume menos e o volume mais. E aqui o botão de liga e desliga. Para finalizar esse vídeo, vocês vão conferir agora algumas imagens e algumas gravações feitas com a câmera desse aparelho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço, por favor, para que clique em gostei. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigado a todos. Tchau e até o próximo.